E aí, um carinho esperto por essa turma da estrela, esse público em geral que sempre acompanha a gente Turma, rapaziada que me conhece, me acompanha há mais tempo, sabe que eu gosto muito de estar debatendo com ninguém Está discutindo, principalmente está falando mal de radiola de A, B ou C, até porque eu sei como é que funciona o clima das radiolas O trabalho que a turma tem para uma turma radiola e tudo, mas eu precisava dizer isso para vocês Essa sucata bem aqui, ó, é recorde de público no Marujo, é recorde de público lá no Dito e Feito É recorde de público aqui na Associação de Magurituba, é recorde de público no Espaço Aberto, entendeu? Essa sucata bem aqui, ó, que tem essa estrutura maravilhosa, essa radiola lindíssima, essa torcida que arrebenta O grupo de DJs que respeita o regueiro, que trabalha com a cidade, com o pé no chão, com o carinho Foi um trabalho muito bem feito para vocês, então eu precisava falar isso para essa galera Porque essa aqui é a gatinha da cidade A estrela não bate, espanca na qualidade Eu quero ver o grito da nação Eu não ouvi Estrela do Sol DJ Marcos Woods, o dinossauro do reggae Vem, vambora! O comanda comigo! Oxério, Oxério, o aluno Nem que os meus canarias Eu quero ver a nação de cima A nação de cima Onde tá? Onde tá? É a gatinha da cidade dela no Sol Vambora! E aí, 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 aí Hei, hei. E aí, hein, próstava todo. Você é estrela, companheiro Sônia. Hei! Nosso lado, nosso lado, nosso lado, o melhor dos melhores Não, não, não Não, não Nasce com o vinho Vai Atração, diga até a senhora do vinho Aqui está você, está você Você é a estrela, velho Segura Vai Está no mundo, está no mundo, está no mundo, está no mundo Está no mundo, velho Aí, que legal Né, Xerix, no Um belo de Santa Bárbara Estrela do som A poderosa A poderosa Né, Xerix, no Alô, DJ Betinho Vamos, 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 vamos Alô, Rigor Alô, Rigor Alô, Rigor Alô, Nassão Quando você diz que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Não tem como me Não, não, não Não, não É a festa dos maconho com vocês Vai Vai E mais E mais E mais E mais Que eu amo você Ser que eu amo você Que eu amo você É eu ser caro que eu amo eu Irola Estrela do som A poderosa Alô, Reading E a galera machucando o bonito Oh, clima E aí, MetaNol DJ Marcos Ruiz O dinossauro do reggae O dinossauro do reggae No, no, no